Queridas e queridos, no último dia nós conversávamos justamente que parábola Jesus havia contado. Quando nós vamos em Marcos, capítulo 17, Jesus entrou em casa, deixando a multidão. Os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Parece que Jesus, ao descrever alguns aspectos da vida cristã, Ele faz de maneira parabólica, de maneira a usar a sombra para elucidar um outro aspecto. E esse é claro um ponto discutível. Afinal, será que Jesus está vendo o contrário às leis de alimentação? A primeira pergunta que eu devo fazer para você é, a nossa constituição física mudou? O ser humano piorou, melhorou a sua saúde? Ao longo dos anos parece que a nossa natureza física continua sendo a mesma, no sentido de saudável, é claro, ou não saudável. Então, as leis de saúde não poderiam haver modificação, pois o próprio indivíduo não modificou. O que fazia bem, continuava fazendo bem. O que fazia mal, continuava fazendo mal. Entretanto, se Jesus estivesse fazendo isso, essa discussão, talvez Ele estivesse caindo justamente na contradição, pois Ele estaria dizendo algo contrário à lei, ou diferente da lei, ou à parte da lei. E esse não era o argumento de Jesus. Jesus queria mostrar justamente a centralidade da lei. Por isso, alguns motivos para que nós venhamos a pensar. O que Jesus quer dizer justamente quando Ele fala sobre o que prejudica o homem é o que entra, ou é o que sai do coração, não o que entra. Se você for continuar lendo, Ele diz no verso 18, então Ele disse, assim também vós não entendeis, não compreendeis, que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, sai por lugar escudo, Ele está falando do processo digestivo, e assim considerou Ele puro, ou puro, todos os alimentos. Então, alguns argumentos para que nós venhamos a pensar. O primeiro deles, é claro, seria o argumento da contradição, que eu já elucidei. Jesus estaria contradizendo aquilo que Ele justamente quer mostrar, que Moisés não é inválido, que Moisés deve ser considerado e não desconsiderado pela tradição. O segundo argumento, é claro, seria o lavar as mãos. A discussão não era sobre comida, necessariamente. A discussão era sobre o processo para comer. Enquanto os judeus faziam vários rituais para parecerem mais puros, Jesus mostra que o lugar que deve ser limpo não é o lugar para onde entra a comida, mas é o coração do indivíduo. O terceiro argumento, é justamente a contaminação pelo toque, a noção de que tocar em algo contamina o indivíduo. Essa também é uma tradição oral, não bíblica, uma tradição que vai de encontro à palavra de Deus. Esse parece ser um problema também. O terceiro argumento, ou melhor, o quarto argumento, é a palavra usada para alimento. A palavra bromata, em grego, significa aquilo que é comestível. É claro, na lei alimentar, os judeus do primeiro século não comiam animais que não eram adequados para alimentação. E esse parece ser um grande problema. Jesus não parece mudar isso. O que ele diz é que aquilo que é adequado para se comer deve ser comido. E isso não modifica o caráter do homem. E o segundo, é claro, ou melhor, o quinto argumento é Pedro. Em Atos capítulo 10 e 11, Pedro diz que desceu o sol e ele viu animais impuros. E lá ele diz, eu nunca comi isso. Ué, então Pedro aqui, que é aquele que transmitiu essa informação para Marcos, estava se tivesse uma dificuldade. Pois lá ele disse que não fazia esse tipo de atividade. Ou seja, Pedro é incapaz de entender? Não, é claro, meus irmãos. Pedro entendeu, assim como outros, que não havia... A alimentação ali não era sobre comer qualquer coisa ou comer outros alimentos. Mas na verdade, aquilo que é adequado para a alimentação, o indivíduo pode comer. Pois isso não modifica. E esse é o sexto argumento. O ponto ali que Jesus quer destacar é, não é a alimentação que torna o homem mau, mas o homem é mau a despeito de sua alimentação. Isso parece ser uma dificuldade dos nossos dias. Alguns pensam que o ser humano nasce bom. E o tempo, a sociedade, aquilo que come, vai tornando o mau. Quando na verdade o homem é mau e ele acaba sendo atraído para aquilo que é mau. O próprio Cristo elucida isso quando ele fala, as características que ele descreve são características que mostram a tendência humana. Verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus designos. A prostituição, percebeu a primeira frase de Jesus, é do coração dos homens que nasce a porneia, ou porneia, nasce a imoralidade sexual. Mas é de dentro do coração que surge a tendência humana, é a atração humana para aquilo que é mau. E é claro, uma vez atraído, o ser humano pratica. Prostituição, furto, homicídio, adultério, avarelas, malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. De certa forma, essas são descrições dos seis últimos mandamentos dos dez. Você tem descrições, por exemplo, sobre moralidade, adultério, sobre, em outros sentidos, você tem lascivia também, essa atração equivocada, a inveja contra o décimo mandamento, que diz que a gente não deve cobiçar as coisas dos outros. Você também tem contra o mandamento, o dolo, a mentira, e assim por diante, outros termos, é claro. Quando você volta em Marcos, capítulo 7, 7, você descobre também que tem a ver com os quatro primeiros mandamentos. Ou seja, essa discussão inteira é sobre a validade da lei. Enquanto os homens estão invalidando a lei por suas próprias tradições, e suas próprias tradições. Esse é o argumento de Jesus negligenciando o mandamento de Deus, guardar essa tradição dos homens. Vocês estão rejeitando aquilo que Deus quer para vocês, e essa lei de Deus nos é chamada. Veja, meu irmão, você pode conhecer a verdade, mas a sua natureza ainda depende de Cristo também, na transformação diária. Por isso a pergunta que eu deveria manter é, Jesus só veio aqui para salvar judeus? Essa era a missão de Jesus? Ou amanhã nós conversaremos sobre? Deus te abençoe.